Me leva de José Garcia, Anísio Silva e Silas Oliveira Me leva em teus braços, aqui não posso mais ficar Por ti eu tudo faço, para não me chorar Me leva em teus braços, aqui não posso mais ficar Por ti eu tudo faço, para não me chorar Me leva em teus braços, para onde for Por ti eu tudo faço, pelo amor do nosso amor Me leva em teus braços, aqui não posso mais ficar Por ti eu tudo faço, para não me chorar Me leva em teus braços, para onde for Por ti eu tudo faço, pelo amor do nosso amor 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 Pelo amor do nosso amor